E aí pessoal, a transição do Grêmio, os jovens jogadores incomodados, alguns agentes da mesma maneira bem incomodados, o Grêmio tem que administrar uma outra dificuldade, você vai entender porquê. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, fico com esse recado que é pra você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? É só ter um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina o passo a passo profissional pra fazer esse trabalho e tem uma equipe que ele ajuda lá a trabalhar. E para comemorar os 10 mil alunos, satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 com garantia de satisfação. Ou seja, se você não gostar, você pede o seu dinheiro de volta. Clique agora no link da descrição desse vídeo e garanta sua vaga promocional no curso e comece a trabalhar ainda hoje. Gente, o Grêmio começa diminuindo o grupo, o Filipão disse que achava muito grande, 40 jogadores. E a gente começou a ver uma mudança estratégica em alguns segmentos. Vocês lembram que o Grêmio utilizava Fernando Henrique, o Grêmio utilizava Sarará, o Grêmio colocava os jovens pra jogar. Curiosamente, esses jovens foram diminuindo de espaço. Foram perdendo espaço no time principal, foram ganhando, ficando no banco de reservas, não sendo relacionados, alguns retornaram. E a notícia de hoje é que o Grêmio vai colocar vários jogadores pra atuar no time sub-23 na quinta-feira. E isso causou desconforto interno. Há muito tempo a gente fala que o ambiente do Grêmio tem os cascudos e os meninos. Isso foi muito conversado. Ainda no tempo do Renato, depois do Tiago Nunes. Aí o presidente do Grêmio disse que o Grêmio iria investir. Vocês lembram? Citou dois rolantes, Bobcini e Fernando Henrique, como as soluções, pois Bobcini e Fernando Henrique estarão no time de transição na próxima quinta-feira. E isso tem causado uma série de desconfortos. Por quê? Porque esses jogadores recebem sondagens. O Bobcini, por exemplo, tem tido sondagens de clubes grandes, inclusive da Turquia. Já aconteceu antes da renovação, ele fez questão de renovar e agora, mais uma vez, sugestões. Perguntando, tentando saber informações sobre esse jogador aí que renovou o contrato até o final do ano que vem. Mas, na verdade, isso tem causado desconforto. Desconforto. Os jogadores jovens, pô, nos tiraram do embate e agora estão nos colocando. Já havia acontecido isso com o Pedro Luca, já havia acontecido isso com o Elias e agora alguns jogadores que estavam ali até pouco tempo jogando, depois ficando no banco, também vão voltar. Eles estão voltando para a transição? Não. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que eles vão jogar lá para seguir com o ritmo de jogo, para não correr o risco de ficarem muito tempo sem jogar. Particularmente e conceitualmente, a gente pode dizer que isso é certo. Por quê? Porque os jogadores precisam estar atuando. Os jogadores de futebol têm que jogar. Principalmente jogadores jovens. Então não se tem que ter incomodação com relação ao fato de jogar. Acontece que internamente isso não pega muitas vezes bem. Principalmente quando tu tira do banco, quando os meninos não vão para o jogo, quando eles não participam da concentração, que foi o que aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Corinthians. Nós não tínhamos nem Sarará, nem Bobsi, nem Fernando Henrique. E isso causa também para os meninos uma certa desmotivação. É natural isso. Porque a gente vê um Grêmio com dificuldade, a gente vê um clube que tenta se renovar e os meninos acabam não sendo utilizados. E uma das situações que a gente sempre ouviu do presidente é que a ruptura, o rompimento, a mudança seria para investimento nos meninos da base. E o que a gente viu é que os meninos foram, num momento muito de transição, de total instabilidade do time, jogaram lá duas, três vezes e volta. Foram para o banco e agora estão fora até mesmo do banco de reservas. Qual é a minha preocupação? E eu divido em dois a minha preocupação. A primeira é que eu considero importante que esses meninos tenham um ritmo de jogo. E a segunda é que eu fico preocupado porque o discurso do Grêmio é diferente da prática. Nós temos, por exemplo, e isso também foi amplamente discutido, nós temos uma folga até quarta-feira. Esses meninos vão amanhã já trabalhar na transição para jogar na quinta. O Grêmio volta a jogar só no outro sábado. Vai se dizer o que está acontecendo, o que isso tem a ver é o discurso e a prática. Quando a gente olha o discurso do Grêmio, a gente vê, a gente ouve falar em trabalho, a gente ouve falar em utilização da base, a gente ouve falar em transição e necessidade de colocação dos meninos. Quando a gente vê a prática, a gente vê um Grêmio que começou usando, usou um pouco e tirou. Muitos de vocês vão dizer, pô, César, eles não têm qualidade. A gente nem sabe, né? A gente nem sabe. Será que o Luiz Fernando é melhor que o Elias? Pois o Luiz Fernando entrou e o Elias estava jogando na transição. Aí o Lucas Silva fez um bom jogo, dois bons jogos, já voltou a ser solução. Já voltou a ser solução. E o Fernando Henrique fez dois bons jogos e deixou de ser solução. Ah, mas pode ser um ambiente para preservação. O que tem acontecido na prática é que o ambiente do Grêmio de preservação queimou os meninos que não estão indo para o jogo. Esse também é uma linha um pouco difícil e é uma linha tenue entre preservação desses jogadores. Pode ser uma linha apenas de preservação, não é hora. Por exemplo, eu ouvi isso sobre o Cuiabano, sobre o Pedro Lucas e sobre o Elias. Vamos preservá-los. Com relação ao Bobson e ao Fernando Henrique, eu ouvi, vamos utilizá-los. Eles foram e não conseguiram jogar. E voltaram. E em cima disso, a gente vai ter que administrar, sim, mais uma vez, um ambiente tenso. Por quê? Porque Fernando Henrique tem proposta de fora. Porque Bobson tem proposta de fora. Porque esses meninos têm a ideia também dos seus empresários. Olha, eles estão numa idade que eles não podem ficar um ano sem jogar. E eles querem jogar também como parte da vitrine do futebol, que é uma exigência e algo importante. O Grêmio tem excelência no trabalho de base? Tem. Mas o Grêmio, mais uma vez, apresenta muita dificuldade entre conciliar o discurso e a prática da utilização dos jovens jogadores. Neste momento, eu defendo mais a preservação do que o risco. Mas sei que começa a haver já muito burburinho interno de incomodação desses empresários e jogadores que não estão sendo utilizados e que culmina nesta semana, essa informação é de ontem, mas nesta semana, em jogar no time de transição. Inclusive com alguns não querendo ir. Dizendo não. Não queremos jogar. Não queremos jogar na transição. Não queremos descer. Que, na verdade, é uma forma do clube colocar. Eu não considero que seja descer. Mas a gente precisa, sim, neste momento, entender que essa é uma ambição dos jogadores. Essa é uma atucanação dos jogadores. E o Grêmio tem o seu plano. Que muda muito, é verdade. Mas tem o seu plano. E o plano é esse. Colocar esses meninos na transição pra ganharem ritmo. O ambiente, de fato, é turbulento. E esse é mais um ingrediente disso tudo que a gente tá falando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.